Grande prêmio da Arábia Saudita, McLaren e a reta final do campeonato. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos começar com as notícias do dia, já indo para a Arábia Saudita, o próximo grande prêmio da Fórmula 1. A categoria admite que as construções estarão no limite do limite quando os carros chegarem à pista, então nós provavelmente teremos ainda tudo muito verde e também muitas coisas inacabadas e será totalmente visível pela nossa transmissão de TV, por exemplo. A Fórmula 1 sabe que existe até mesmo um risco de não ter a corrida, apesar de que diria que já está 90% pronto, deve estar realmente aí o mínimo do mínimo feito para poder correr e ter aí, claro, a sua participação em dinheiro, a questão comercial, etc. O diretor esportivo da Fórmula 1 falou que é um projeto ambicioso, mas que será uma ótima instalação e que estão trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana já há algum tempo, para justamente deixar tudo pronto. Parece também que são cerca de 3 mil funcionários trabalhando para poder entregar o circuito, que faz a sua estreia nesse ano e muita gente, claro, começa a questionar a Fórmula 1, não somente pela questão das horas trabalhadas desses funcionários, mas também por questões relacionadas a direitos humanos e que a Arábia não é muito famosa por seguir a cartilha. Então vamos ver o que vai virar esse grande prêmio da Arábia Saudita, a princípio é uma pista de alta velocidade que alguns estão comparando com o Baku, mas na verdade o Baku ainda tem trechos ali bem sinuosos, lentos. Nesse caso, pelo menos aparentemente, o que deu para ver no videogame, esse traçado da Arábia deve ser mais rápido, o que em tese favorece a Mercedes, mas a gente tem que esperar para ver, porque em 2021 não dá para cravar mais nada. Mas qual a sua opinião? Diz aí nos comentários. Agora nós vamos voltar para um assunto que estava um pouquinho até enterrado, saiu, estourou e depois ficou um pouquinho abafado, que é a possibilidade da Audi comprar a McLaren. Se você acompanha lá o Ressaca Express, deve ter visto um vídeo há um tempinho atrás que a Audi estaria interessada e teria até mesmo feito uma oferta pela McLaren. A McLaren teria recusado essa oferta e a ideia do grupo Volkswagen é justamente colocar a Audi e Porsche para ver se compram uma equipe ou então se não conseguem comprar para ser fornecedores de motores para essas equipes. Williams, Alfa Romeo, que no caso é a Sauber, o grupo Sauber, a Red Bull e a McLaren seriam as equipes na mira do grupo Volkswagen. Mas, ao que tudo indica, a McLaren é a preferida, é a queridinha que eles gostariam de fazer negócio. Mas, se a história estava um pouquinho abafada, parece que tem até o dia 15 de dezembro para ainda sair alguma novidade, já que esse seria o prazo para poder oficializar uma parceria ou uma compra. A McLaren aparentemente não quer vender e também nós temos o fato de que esses novos motores ainda não foram completamente decididos. Então, fazer também um acordo de longo prazo para 2025 ou 2026 pode ser até mesmo arriscado. O Real Multimarco fala que, se fossem olhar para a Red Bull, eles teriam mais chances de vencer do que, por exemplo, pegando uma parceria com a Williams, mas é claro que a gente não sabe como a Fórmula 1 vai estar daqui a alguns anos. A gente não sabe se a Red Bull ainda vai estar brigando por títulos, vitórias em 2026 e se a Williams, por exemplo, ainda vai estar no final do pelotão. É algo que não dá para a gente afirmar com certeza, uma vez que a Fórmula 1 é bem dinâmica e, tirando, assim, questões como, por exemplo, a Mercedes, que ganha todo ano na era híbrida, ainda assim tem muita oscilação entre as equipes. Mas, fala aí, você acredita que deve ter alguma parceria ou compra da Audi? Diz aí nos comentários. Agora nós vamos para a repercussão dessa parte final do campeonato. Começando com Toto Of, que deu duas declarações que deram que falar nesses últimos dias. A primeira é de que Interlagos acordou o leão Lewis Hamilton e que agora eles vão ter que aturar a grande habilidade do octacampeão mundial, que pode vir a ser octacampeão mundial. Eu, Matheus, coloquei lá no Twitter que até discorda um pouquinho do Wolf, porque, na verdade, Hamilton já vem em grande forma desde o início da temporada. O leão está acordado há muito tempo, o Hamilton tem feito grandes exibições desde o princípio. É claro, a gente pode, às vezes, falar que cometeu um erro aqui, outro ali, mas, no geral, é uma excelente temporada de um piloto fantástico. E falar que ele acordou agora, não, ele não acordou agora. A diferença é que ele recebeu um carro que tem muito mais capacidade do que estava tendo no início da temporada e também um motor que possibilita grandes exibições também. Então, o leão já estava acordado, ele só não tinha ali o terreno preparado para ele nessa batalha de leões. É um leão Lewis Hamilton contra o leão Verstappen, o Verstappen até tem ali o leão no seu capacete. E, em algum momento, um estava melhor na briga, o outro depois tomava a frente, ficava com o terreno para si. Mas essa disputa por território, que seria o título, vai até a última prova, muito provavelmente. A gente sabe que Verstappen tem chance de ser campeão na Arábia, mas, para isso acontecer, o Hamilton teria que abandonar ou ter uma tragédia na corrida do Hamilton, o que é muito difícil, se tratando de Hamilton e também de Mercedes, mas, de qualquer forma, é uma batalha de leões. E, de acordo com Wolf, o Hamilton acordou. Outra citação de Wolf que foi bem também divulgada é que terão o motor apimentado já no Grande Prêmio da Arábia. E você me pergunta, Matheus, mas qual a estratégia é essa de não colocar aquele motor apimentado do Brasil já no GP do Catar também? Bom, é simples. Aquele motor deve estar com um giro muito mais alto do que o normal. Então, a confiabilidade dele também acaba ficando muito menor do que o normal. Se eles colocassem esse motor nas quatro últimas provas, provavelmente não aguentaria. E, na verdade, eu não ficaria surpreso se em Abu Dhabi utilizasse o motor que foi colocado no Catar. Então, eu realmente não ficaria surpreso desse super motor do Hamilton, que, na verdade, é um motor normal com um giro mais alto, vir a estar com problemas em Abu Dhabi. Eu não ficaria surpreso. Pode acontecer de ir até Abu Dhabi e correr muito bem lá? Claro, claro que pode acontecer. Mas também não ficaria surpreso se eles colocassem o motor do Catar em Abu Dhabi. E agora, na Arábia, terão um motor apimentado, o que com certeza já deve ter ligado as anteninhas lá na Red Bull, porque o problema da reta deve voltar. Se no Catar não tiveram problemas com velocidade reta, agora, na Arábia, deve ter. E, por último, mas não menos importante ainda sobre o final do campeonato, Mika Hakkinen e Ralf Schumacher deram suas opiniões sobre o campeonato, ambos falando que Hamilton tem uma vantagem, inclusive o Ralf Schumacher colocando que acabou para Max Verstappen, fazendo aí já uma publicação um pouco mais dramática. Mika Hakkinen vê uma vantagem pelo carro e o momento de Hamilton, citando até mesmo uma partida de tênis, que seria vantagem, aquele momento que você tem a vantagem no jogo. Só que Verstappen tem o seu primeiro match point e ele pode ser campeão, que nem falamos, na Arábia, se acontecer alguma coisa com Hamilton e, claro, o próprio Verstappen também vencer a corrida ou chegar numa posição muito boa como o segundo, por exemplo. Nesse caso todo, estão colocando o Hamilton como favoritos e eu acredito que é bem plausível o motivo disso estar acontecendo. O crescimento da Mercedes nessa final aí, nessa reta final de temporada é absurdo. É um crescimento realmente, podemos dizer que com uma maestria impressionante. É uma equipe que tem uma capacidade impressionante com um piloto impressionante. Então, esse combo é sempre muito difícil de você bater, de você conseguir vencer. Então, citando isso, eu diria que a vantagem sim é do Hamilton, mas claro que a gente não pode descartar nada, já que a temporada tem oscilado bastante. Como falei, esse motor aí do Hamilton pode ser que abra o bico, né? Nunca se sabe. A gente pode também colocar isso na equação. Mas e aí, você concorda com o Ralf Schumacher, com o Mika Hackney? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau! Tchau!